Seguindo aqui, o doutor Arilson Morimoto já está comigo a postos aqui, é o médico infectologista que nós sempre consultamos quando a gente tem qualquer dúvida com relação, especialmente agora, à Covid-19. E a gente está falando com o doutor Morimoto da Covid desde o final do ano passado, quando eram apenas alguns poucos casos lá na China e a gente veio acompanhando tudo isso de perto. Doutor, o senhor deve ter acompanhado toda essa discussão em torno do fechamento dessa casa noturna aqui na Zona Sul, do centro esportivo na Zona Leste, do bingo na Zona Norte, tudo isso ontem aqui em Londrina. E eu vou ser bem direto na pergunta que eu vou fazer para o senhor. Todo mundo no bingo, todo mundo na casa noturna, todo mundo no centro esportivo falou, estão exagerando evitar eventos, manter as pessoas distantes, isso não é tão necessário assim não, estão exagerando, estão prejudicando a economia. Doutor, esse é um caminho, não tem jeito mesmo, não dá para a gente fazer festa como antigamente, bater um futebolzinho com os amigos, não dá para ir para o bingo. Está correta a administração municipal quando coíbe essas práticas? Boa tarde. Boa tarde. O que nós temos do Covid? Sem a prevenção, quer dizer, da vacina preventiva africana, basicamente isso nós vamos ter que aprender a conviver com algum período de tempo. As festas, como a gente estava habituados a terem antigamente, isso provavelmente por enquanto não é possível. Por quê? Se for vedado no último boletim, nós estamos basicamente no limiar da capacidade nossa de UTI. O que eu estou vendo, o UTI de Covid é 74%. Uma folga, de hoje para a manhã internar 5 pacientes graves, basicamente chegamos no limite, e não precisa muito, quer dizer, de 5 a 10 pacientes, a gente chega praticamente à capacidade máxima de hospital. Aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Itália, vai falecer as pessoas, só que vão falecer de uma forma pior, quer dizer, sem os cuidados médicos necessários. O que aconteceu, o que eu vi na casa do autor, é basicamente o uso de máscara e pessoas muito juntas. Os eventos hoje que estão acontecendo, que são liberados, por exemplo, eles têm que ter, infelizmente, o distanciamento social e o uso de máscara. E aí o pessoal fala, jogo de bola, mas está acontecendo jogo de bola. Três dias antes, eles testam o metano, isso na população, que era quase inviável. Por exemplo, para viajar para alguns países europeus, com esse tipo de teste, três dias antes. Se der negativo, pode embarcar. Se der negativo, pode embarcar. Se der positivo ou o exame não foi realizado, não pode embarcar. Então está dessa forma a vida de hoje, infelizmente. Doutor, nesse momento, a pergunta que todo mundo me faz o tempo todo, e deve fazer para o senhor ainda como especialista, é a de quando vai terminar tudo isso, até quando. Nós estamos em que momento dessa pandemia? Muito se falava de atingir o pico, o auge do contágio, e a gente já está com mais de mil mortes por dia, há mais de três meses. Se falou no tal do platô, da gente chegar até um ponto onde a gente pudesse manter os números, ainda que num número alto, e depois viesse a queda. Qual é a nossa situação nesse momento? Dá para precisar até quando a gente vai? Nós estamos em uma fase de queda. No Brasil está 0,94. Quer dizer, de cada 100 pessoas infectadas, transmite para 94. Faixa estável ou de aceleração seria acima de 1, quer dizer, 1,5.1. O pará está em 0,74. Cada 174 transmite. O índice de platô, o pico, ele é basicamente quando se atinge a população. Desde que não tenha feito nada. Como a gente fez o detalhe do isolamento social e o uso de máscara, esse platô, praticamente, ele vai se prolongar ainda. E a taxa vai ser, você morrer em uma curva, ele vai crescer lentamente. Isso que a gente está vendo. Quando isso vai durar? Sem a vacina, basicamente, bastante tempo. Por quê? O que a gente está verificando em alguns países que abriram. Você pode ver, pega o jornal, Espanha está tendo caso, Itália tendo caso novamente, Coreia do Sul, que foi o país exemplo, teve casos. Nova Zelândia, ressurgiu os casos novos. Então, é difícil a gente viver hoje no mundo como estamos globalizados. As pessoas andando bastante. Hoje, estamos em um dia na manhã, podemos estar em Nova Iorque ou no Japão. Então, a rotatividade das pessoas, consequentemente a isso, o vírus também vai se curar junto. E a gente não sabe quem está com o vírus ou não na fase pré-sintomática. quem não tem sintomas, a gente não consegue adivinhar e pode carrear o vírus. O que a gente tinha falado anteriormente, alguns países, para você chegar nesse país, ele é obrigatório o uso de testes. Imagina, para todo lugar que você fazer, você vai fazer um teste, o PCR, três dias antes para poder ir em uma festa. isso se torna a vida inviável e também nós não temos a quantidade de exame disponível para fazer toda vez isso. Consequentemente, o que as pessoas têm que entender é que vai ter algumas normas de comportamento. Essas normas de comportamento têm que ser modificadas, são hábitos de vida, até que volte, até o vírus passar ou surgir uma vacina eficaz. Tanto é que nós estamos hoje no Brasil, nós temos três vacinas que estão em curso sem testar-se. A federal, que é a inglesa, a de São Paulo, que é a chinesa, e no Paraná, que é a russa. E torcemos que independente se seja o governo federal, estadual de São Paulo ou do Paraná, que dêem certo. Tomar que entre as três dêem certo. Porque, consequentemente, se as vacinas deram certo, a gente pode começar a ter uma rotina de vida normal. os hábitos normais. Tá certo, doutor. Eu acho que é o que todo mundo está esperando, ninguém está suportando mais tudo isso, né? Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação, por nos ajudar a entender esse período difícil, nebuloso, turbulento que a gente está vivendo. Eu te agradeço pelo convite. Tá aí. Obrigado. Na sequência, eu vou seguir falando disso para a gente entender o que é que a Prefeitura deve fazer a partir de agora nesse endurecimento da fiscalização. Será que mais gente corre o risco de ter alvará cassado? Quais são as penalidades? E as multas? Em que situação elas vão ser aplicadas? O secretário municipal de Fazenda de Londrina já está comigo aqui nos estúdios. Eu vou conversar com ele na sequência.